E agora a gente vai falar sobre mudança da Americanas, é isso mesmo, mudanças, 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 mudanças Vamos entender o que muda dentro do cenário da Americanas pra gente poder se ajustar e se adequar, beleza? Então vamos lá, agora aqui tem as datas também, vamos falar da primeira mudança, certo? E são mudanças no full, então vamos deixar claro aqui que são mudanças que impactam apenas se você utiliza full Se você não utiliza full, continuam as mesmas regras, mas vamos lá Mudança do full a partir do dia 22 de junho de 2023, a gente tem uma alteração no subsídio de frete Antes, como tá na tela aí, a Americanas subsidiava em itens leves desconto de até 80% do frete na entrega full, beleza? E itens pesados 55% A gente passa a ter, a partir do dia 22, subsídio de 80% vira 50% no frete grátis pra entrega do full E 25% ao invés de 55% pra 25% nos pesados acima de 29kg também, falando de entrega full Vamos pra prática aqui entender, essa aqui é uma página pública deles, regras e comissões da Americanas Tô aqui na parte de full film, te lembrando que eu tô em Suíço-Deste, tá? Se você for de outra região, desce um pouquinho nessa tabela Vamos deixar os links disponíveis pra você embaixo do vídeo Pra você poder ver em primeira mão, tanto da página da mudança quanto dessa daqui pra você poder calcular O que na prática estamos fazendo agora é que a gente vai deixar de considerar essa última tabelinha aqui, ó Que começava em 6,58 e ela deixa de existir Quem tá no full passa a estar na mesma regra do Seller Index 5 Lembrando que a gente continua tendo vantagem ainda, pois o full continua sobrepondo o Seller Index Então a gente continua tendo aqui, para as vendas do full, o maior desconto em frete grátis, beleza? Então tá aqui, Centro-Oeste, deixa de ter os fretes aqui, Norte e Nordeste, né? Deixa de ter o frete de 10,58, passa a ter só o de R$26,45 Reajuste de preço, importante, agora R$22,06 Vamos dar sequência aqui agora, vamos pras taxas operacionais Então antes a gente falou, subsídio de frete, vamos falar de taxa operacional do Fulfillment Então agora a Americanas passa a inserir a partir de 1 de setembro Então 1 de setembro de 2023 Os itens poderão ficar até 120 dias armazenados no centro de distribuição A partir do dia 121 será cobrada uma tarifa mensal Então a gente vai dividir esse valor aqui pelo mês para ver quanto dá Mas o que eu tô querendo dizer é que antes a gente não pagava Aí a galera deixa, né? Eu deixo, você deixa, todo mundo deixa Vira um centro de armazenamento teu lá Porque você não deixa, você deixa um monte de coisa lá e não calcula que você tá mandando direito Então agora eles passam a cobrar, trivial Já temos isso no mercado, maioria já cobram e assim por diante Mas 120 dias, pô, temos 4 meses na verdade para armazenar os nossos produtos lá Antes era sem custo, sem custo, sem custo Agora a partir do dia 121 passo a pagar nos produtos de 0 a 1,2 centímetros cúbicos Eu passo a pagar 1,80 por mês Então pega lá a continha, vamos lá, ó Para ninguém errar na matemática, dividido por 30 para a gente acertar 0,06 reais Então são 6 centavos por dia que esse produto vai ter de custo dentro do Fulfillment E 3,50 se for um produto um pouquinho maior por mês Então essa outra taxa aqui dividido por 30 Eu tenho 11 centavos, quase 12 centavos E a outra taxa 14 reais dividido por 30 Eu passo a pagar, dá 46, quase 47 centavos por dia A partir do dia 121 Aqui que é um ponto importante Americanas não vai zerar a contagem do seu produto em setembro Ela começa a te cobrar já a partir de 1 de setembro Então você já tem que ir olhando, você tem até setembro Para entender o que vai dar armazenagem, o que vai dar 120 dias e etc Para você poder calcular e já retirar ou descartar Fechou? Então vamos para mais uma mudança aqui agora Tarifa de retirada de estoque Então de novo, não era cobrado antes A gente passa a ser cobrado por taxa, por tarifa, por peça separada e expedida Lembrando que isso também passa a valer a partir do dia 1 do 9 As retiradas deverão ser solicitadas com no mínimo 72 horas de antecedência O custo e contratação de transporte são de responsabilidade do seller Então é legal também falar isso, você vai pagar a separação aqui para retirada Antes a gente não pagava, ah lei, mas não está certo, está certo, etc É um custo, eu continuo tendo uma pessoa separando no CD e aí eu estou falando disso para cento e tantos mil sellers Para mais de, sei lá, 10 mil ativos, não sei, então é muita gente Então eu passo a pagar R$1,20 por item se ele for considerado como um mouse, por exemplo Uma cafeteira elétrica passa a pagar R$2,30 e R$4,80 se for um item como uma bicicleta Isso aqui é o custo de separação por item Então se você for retirar 100 mouses você vai pagar R$1,20 vezes R$100, R$120, beleza? Então, de novo, precisamos estar cada vez mais afiados do que eu deixo ou mando para o Fulfill Vamos dar sequência aqui agora, mais uma mudança que é a tarifa de descarte A partir do dia 1 do 9, de novo, 1 de setembro Isso só vai aplicar a itens recusados, excedentes no recebimento, sem cobertura fiscal Vencidos ou próximos do vencimento, além das lojas desligadas O que é isso? Hoje eu mando um produto e ele é recusado porque ele está fora das medidas Teve um problema de nota fiscal, algo do tipo, ele entra nessa categoria Eu mando um produto a mais, ele entra nessa categoria Eu mando um produto que está sem cobertura fiscal, ele entra nessa mudança Isso daqui a gente está falando na tarifa do descarte do que eles já não conseguiram receber Então eu mandei e já não entrou por algum motivo, seja mil ou deles E aí nós vamos juntos, se você solucionar ou resolver o problema, não entra nisso Mas se não, o que vai acontecer? Assim que a gente tiver um problema lá, eles vão avisar A gente vai ter 20 dias de antecedência para esse descarte Então eu tive um problema dia 1 de setembro, chegou lá, pum, beleza Eu vou ter até dia 21, que aí sim esse item vai ser descartado Ou eu tenho que ter retirado, e aí isso vai estar na regra O que vai acontecer? Eles vão mandar 3 notificações de regularização para a gente, né? Ou para a gente poder retirar as peças, então eu descarto ou retiro Mas mesmo se eu optar pelo descarte, a gente vai ter uma cobrança Se der os 20 dias e eu não falar nada, eles vão descartar e vão me mandar essa cobrança Item pequeno, 1,20 por item Item médio, cafeteira, elétrica, mais ou menos 2,30 por item Item grande, 4,80 por item De novo, essa é uma taxa que ela tem uma função Que é tirar um custo da Americanas, que hoje é um custo de separação Custo de descarte, etc Coisas que é sempre culpa nossa? Não, e eu acredito que operacionalmente eles estão buscando melhorar Estão em contato com todo mundo lá dentro, vocês sabem Como embaixador a gente está muito próximo na Americanas E aí, isso também está passando, vale o feedback de todo mundo Mas essa regra muda, isso aqui afeta preço Agora vamos lá entender só a apuração dessas tarifas que foram apresentadas O que a gente vai colocar? Mês de referência, tá? Setembro de 2023 A apuração desse período, dia 1 do 10 a 15 do 10, primeira quinzena de outubro Débito na conta corrente, 16 do 10 de 2023 Então, vamos lá pra gente entender Por exemplo, dia 30 de setembro, seu estoque vai ser analisado E os itens que estiverem armazenados há mais de 120 dias Vão ser contabilizados na primeira quinzena de outubro E cobrados na segunda quinzena Então, a mudança da cobrança por armazenagem longa Ela vai passar por esse crivo Então, dia 30 de setembro, eles vão olhar o que está lá Apuram isso na primeira quinzena de outubro E te cobram logo no início da segunda quinzena de outubro Então, a gente tem bastante tempo pra se adequar Fechou? Ale, fiquei com dúvida ainda Tenho dúvida Embaixo do vídeo tem os materiais Além disso, o Instagram da Americanas Americanas Marketplace Tá lá pra tirar as dúvidas de vocês Ajudar você e conseguir esclarecer também todos esses pontos Alunos e mentorados, porta aberta sempre Falei nas aulas, chame nos grupos de mentoria de vocês E se você não é nada, apenas acompanha a gente também Fala comigo no direct, vamos juntos E vamos transformar o teu negócio E vamos crescer Valeu!